Já estamos de volta. Daniel, nós estamos no último bloco do programa, gostaria que o amigo fizesse uma consideração mais ampla a respeito do programa Qualidade de Vida, exatamente para que todos tenham uma informação qualificada. Certo. É um projeto da Humanos Eventos, uma empresa que participa, que eu participo junto com o Vocal Crossover, que a gente tem um vocal que canta músicas já há mais de 10 anos. As informações que a gente pode passar, a gente está passando várias pela nossa página no Facebook, que é facebook.com.br Humanos Eventos. Uma das últimas considerações, informações que a gente vai passar hoje é a respeito do nosso órgão, um dos maiores órgãos que a gente tem de eliminação e absorção, que se chama a pele, que muita gente não repara, não cuida, ou passa muito creme achando que está cuidando da pele e, na verdade, está entupindo ela. Então, uma das formas de cuidar da pele, de limpar ela, é, antes do banho, tu passar uma toalha seca no corpo inteiro. Aí, tu elimina tudo que o corpo vai colocando para fora durante o dia, tu faz uma limpeza antes do banho e, no banho, tu arremata o resto. Então, tu acaba respirando muito melhor, porque a gente respira pela pele também. Daniel, um telefone para contato, o Chico. O telefone é 98444-6560. A gente tem tanto essa parte dos eventos do vocal crossover com banda e orquestra, como essa parte da Humanos Eventos, do evento que se chama Qualifique Sua Vida. Bom, aí está o telefone do Chico, colega. Ah, o telefone do Chico está aqui, 982-988-30. Até a gente falou em horta e tem as fotos das hortas. Se a pessoa não tem tempo, quem sabe o Chico vai lá e faz a horta para a pessoa e a pessoa ajuda a manter para ela. É verdade, com certeza. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Obrigado pela tua participação e o convite especial para estar conosco sempre. Esse tipo de projeto é sempre muito importante levarmos ao conhecimento da sociedade para que cada um faça a sua avaliação e até entre em contato com o Daniel para maiores informações e adequar-se à qualidade de vida, que é muito importante. Essa horta que está aí sendo promovida tem este objetivo. Dai de graça o que de graça recebestes. Vamos ouvir. Baile da Bombacha. De Ângelo, Constante e Léo Ribeiro com os monarcas. Canção do pescador. Da minha autoria, do Delcio Tavares e do Antônio Carlos de Alencastro Cati com o Delcio Tavares. e Timbre de Galo de Pedro Hortaça com a família Hortaça. Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, O Gaúcho migrou para o Norte e do Norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados. E se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Este é o Brasil de Bombacha. É a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha. Um gaúcho abrindo fronteira. Este é o Brasil de Bombacha. É a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha. Um gaúcho abrindo fronteira. Só quem parte é quem sabe da dor De deixar o seu pago e sua gente As lembranças rebrotam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos pesquenos rolaços de afeto E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul Com o rapo criado em Galvão. Este é o Brasil de Bombacha. É a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha. Um gaúcho abrindo fronteira. Este é o Brasil de Bombacha. É a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha. Um gaúcho abrindo fronteira. Ao chegar no torrão de seu rosto Consemeando a alegria e o respeito O trabalho em seguida dá fruto E o fruto é um conflito no peito Mate quente ou mate gelado Chimarrão, lujão, tererê Os costumes vão sendo mesclados Com o país com sotaque de gente. Este é o Brasil de Bombacha. É a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha. Um gaúcho abrindo fronteira. Este é o Brasil de Bombacha. É a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha. Um gaúcho abrindo fronteira. Quando bate a saudade caminha Nos galvérios tão longe de casa A cordeona resmunga num rancho E o churrasco resmunga na brasa No alicerce de algum CTG Onde o grande campeiro floresce Aos gaúcho abrindo fronteira. Pescador prepara o barco Já é tempo de pescar Uma vela vai no mastro E a outra vela no altar A mão da vela descer Segura um facho de luz Segura um facho de luz A outra dá o que recebo A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz As boias no torvelinho Se agitam por sobre as águas Relembrando o teu caminho Na via sacra das mágoas Cada peixe representa Pão e vinho em tua mesa Corpo, sangue e água venta Do irmão pai da pobreza Herói dos dias sombrios Nas noites de calmaria Teu destino é um desafio Conto de João e Maria Tu assina pescador Tu assina pescador Decavalgar as marés Faz o céu teu protetor Se refletirá aos teus pés Neste universo dos peixes Pescador onde andarás Peço a Deus que não te deixe Sem as bênçãos de emanjar A mão da vela descer Segura um facho de luz A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz A mão da vela descer Segura um facho de luz A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz A mão da vela descer A mão da vela descer Segura um facho de luz A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz A mão da vela descer Muito legal Venho do orco das selvas E am deretá Checo no mi Carrego a cruz de Lorena E a legenda Viva e plena Da república Guarani RIO GRANDE 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 Todo mundo diz o que pensa E se aprende da infância Mas nunca esquece o horário Que as cidades de importância Se ergueram nos alicências Nos portinhos e nas distâncias Não esqueça de outra parte Para honrar a descendência Que tudo aquilo que muda Muda só nas aparências E até no bronze de praça Viva a raiz da querência Eu nasci no tempo errado Ou andei muito depressa Dei ou de casa em Tavera Vivei devendo promessa Mas se eu pudesse eu voltava Para onde o Rio Grande começa E se me chamo de grosso Nem me bate a passarinha A argila do mundo novo Não tem a mestra da minha Somada, casco de touro Com água de cargatinha Rio Grande, Tarnatou Quatro patros de cavalo Quem não viveu esse tempo Viva esse tempo ao cantá-lo Eu canto porque me agrada Este meu timbre de gala Vamos cantar todo mundo junto O Rio Grande é nosso E esse dinheiro nos toma Ah! Rio Grande, Tarnatou A largura do mundo novo E esse dinheiro nos toma Eu canto porque me agrada Este meu timbre de gala Bom, chegamos ao final do programa. Queremos agradecer a presença do Daniel. Muito obrigado pela tua presença e o microfone e as câmeras à disposição. Mais uma vez foi uma honra. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Agradeço e estamos de portas abertas sempre que quiser voltar. Aí estamos esperando. Patrício, muito obrigado pela tua sintonia. Saúde, paz, alegria, desejo sinceramente. Eu voltarei novamente, se o patrão me permitir, para educar e divertir. Bom dia, minha gente. Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar Eu Com bankas E Com